Oi gente, eu sou a Lu Marinho e eu hoje trouxe para você um lugar que assim é um destaque para mim em Aveiro. É a fábrica da Vista Alegre, que assim, é aquela fábrica de louças que eu já sou apaixonada e ver como isso funcionava assim me deixou super curiosa. Então para começar, antes de me mostrarem o museu, eu participei de um workshop onde eu tive a oportunidade de pintar uma louça com um dos 14 pintores que ainda existem na fábrica. É claro que esses 14 pintores fazem peças exclusivas e o resto já é feito através de maquinário, mas foi gente maravilhoso. Ela me contou várias histórias porque os pintores que hoje estão lá são pintores que são filhos ou netos de outros trabalhadores que já participavam dessa vida na Vista Alegre. Gente, o fundador, ele teve o cuidado de colocar assim as famílias em casas, né? Então era como se fosse uma cidade. Ele fazia questão que todo funcionário dele fosse alfabetizado e para isso ele disponibilizava escolas, escolas de arte, escolas de música, escolas de pintura. Então as pessoas eram formadas ali. Daí, saindo dessa experiência que foi maravilhosa com a Isabel, uma pessoa assim querida, eu pude ver no museu toda a história, né? Ele começou essa trajetória com 40 e poucos anos, gente. Então assim, você imagina, ele começou a mergulhar nesse universo da louça que ele não tinha nem a matéria-prima ali para fazer, mas ele viajou para a Ásia, enfim, e quis fazer isso e conseguiu. Então toda essa louça, ela vai passando por fases, né? Então a fase do geométrico, a fase da influência da pintura francesa, enfim, várias coisas que eu fui descobrindo ali. E hoje a gente consegue encontrar essa louça, assim, no mundo todo, né? E o mais legal que eu achei aqui, que vocês sabem que eu gosto de uma exclusividade, eu gosto dessa coisa, assim, homemade, né? Eu gosto dessa coisa para a gente. Eles fazem hoje uma louça exclusiva, se você quiser fazer um casamento, por exemplo, e colocar as iniciais dos noivos nessa louça, ou num batizado, enfim, eles conseguem hoje fazer essa louça exclusiva personalizada para o seu evento. Além disso tudo, eu pude visitar a casa do fundador, que hoje virou um hotel, e muitas casas também de funcionários hoje servem para que você tenha a experiência de viver, assim, numa casinha de 1.800 e alguma coisa. Foi muito bacana, você pode no final fazer a sua comprinha ali na loja, mas foi bem legal e, assim, é muito inspirador a história do fundador da Vista Alegre.